Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, eu sou a Patrícia Freitas e este é o vídeo número 11 da resolução de junho de 2022, mês que eu decidi dedicar à energia dos sonhos e sua materialização e ao longo do qual vou partilhar convosco algum do conteúdo deste que é um dos meus sonhos realizados, materializados, que é o meu primeiro livro 40 hashtags para um despertar. E hoje o tema, o assunto é inspirado na hashtag número 8 intitulada antes de nascer e que começa com uma citação dos policemen que eu aprecio e que diz, we are spirits in the material world, ou seja, somos espíritos no mundo material e é isso mesmo, nós somos almas a viver uma experiência terrena e antes de nascer na nuvem, lá em cima, na luz, nós decidimos vir à Terra a experienciar uma determinada vida com umas determinadas circunstâncias. e inspirada também pelo filme Soul da Disney Pixar, o filme infantil cuja mensagem também está muito adequada para qualquer adulto, eu venho aqui questionar qual é a tua faísca, qual é aquela parte de ti e da vida que te incendeia, que te ilumina e que faz brilhar ainda mais a tua luz. Nós antes de nascer viemos à Terra com, decidimos vir à Terra a viver uma determinada experiência, aprender determinadas lições e nessa escolha está a materialização de um determinado propósito, nós viemos à Terra com uma missão. E essa missão, essa vivência só faz sentido quando nós somos quem realmente somos, quando nós materializamos a nossa essência, quando brilhamos a nossa luz e para brilharmos a nossa luz, nós temos que saber o que é que nos incendeia, qual é aquela faísca, qual é o assunto, qual é o tema que faz brilhar ainda mais a nossa essência única. Eu gerei isto, queria deixar-vos a pensar, queria que ficássemos todos a pensar nisto, o que é que nos faz sentir vivos, o que é que nos ilumina o sorriso, o olhar, o que é que faz com que a nossa vida tenha sentido, para além de todos os desafios que a missão pode apresentar. Sejam felizes? Visitem o meu site em www.apatriciafreitas.com e subscrevam o meu canal se fizer sentido para vocês. Beijinhos e abraços, até ao próximo vídeo.